Parece que tá na moda, né? Vai vendo essa situação. Todo dia acontece caso de furto de picanha! E eu conheço uma figura que gosta de picanha, Fernanda Arcanjo, só que ela compra dela. Nesse caso, não. A galera tá entrando nos supermercados em Goiânia, sabe pra fazer o quê? Tão furtando peças de picanha. E os comerciantes estão preocupados, porque eles estão investindo pesado pra tentar coibir esse tipo de crime. Põe na tela! O supermercado, geralmente, é um ambiente bem monitorado. Na maioria das vezes, em quase todos os corredores, existe uma câmera vigiando absolutamente tudo. Mesmo assim, com tanta vigilância, essas câmeras não intimidam quem entra pra furtar. Repare nessas imagens. Aqui, o ladrão é um senhor de idade. Ele tenta se esconder embaixo da parreira de ovos de Páscoa. E coloca na sacola quatro peças de picanha. O homem sai do estabelecimento devagar na maior tranquilidade, só que é pego do lado de fora e vai parar na delegacia. Nessa outra imagem, o ladrão vai direto no expositor de carnes e também pega uma peça de picanha. Ele vai pra outra área do supermercado e coloca a carne nas calças. Ele também é surpreendido pelos seguranças, que acompanhavam tudo pelas câmeras de monitoramento. Os casos não param. Nesse outro local, o jovem aparece quase entrando no expositor de carnes para esconder uma peça de picanha. Notem que ele projeta o corpo quase todo dentro do freezer para esconder o produto. Ele tenta sair do local levando a carne, mas também é pego. Aqui, ele aparece tirando a picanha de dentro da calça e devolvendo ao supermercado. Nesse outro, o homem vai até o corredor de roupas e coloca várias peças de picanha em uma mochila. Ele também tenta levar as peças, mas é preso no estacionamento do supermercado. As fotos mostram a quantidade de peças de picanha que o homem pretendia levar. Os furtos em supermercados somaram um prejuízo de 3,2 bilhões de reais em 2021 no país. Alta de 15% sobre as perdas do ano anterior. No ano de 2020, a Associação Goiana de Supermercados registrou mais de 9 mil casos de furtos nesses estabelecimentos. Carnes, queijos, cervejas, refrigerantes, desodorantes e chocolates estão entre os produtos mais furtados, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Nós temos uma parceria aí com a Polícia Militar, juntamente com a Rabos, orientando os associados para investir em tecnologia para monitorar esses furtos. E dizer também que nossos monitores, nossos colaboradores estão treinados aí para visualizar esses furtos, identificar essas pessoas. Nos últimos anos para cá, um produto em especial acabou entrando na lista de preferência dos ladrões, a picanha. Por ser considerada carne nobre, a picanha tem sido alvo frequente dos furtadores de supermercados. Nesse aqui, por exemplo, na Vila Redenção, quem quiser uma peça de picanha tem que pedir para o funcionário. Aqui, justamente por causa da alta no furto desse tipo de produto, ele não fica em exposição. E o funcionário tem que pegar a picanha lá dentro. É isso mesmo, tipo uma joia cobiçada. Dono do supermercado diz que teve que aumentar o investimento em segurança e monitoramento para tentar diminuir os furtos no local. Não só picanha, mas qualquer outro produto dentro aqui dos nossos estabelecimentos, a carne é realmente muito atrativo para esse tipo de prática, que a gente tem tentado coibir e tem visto que tem tido efeito, ou seja, resultado, através do monitoramento e pessoas para fiscalizar aqui, em especial essas áreas onde tem produtos de valor mais elevado. Ele diz também que o investimento tem dado resultados e acredita que essa seja uma forma de mostrar para quem furta produtos em supermercados que o ladrão sempre está sendo vigiado pelas câmeras. Se a segurança seja uniformizada ou não uniformizada aqui no interior das gondos aqui da loja, nós temos reforçado e tem surtido um efeito, porque nós temos pego já várias pessoas tentando levar aí o produto sem querer pagar. Esse outro empresário diz que por causa da grande onda de furtos também teve que tirar a picanha, um dos itens mais visados do expositor. Tiramos, o furto estava muito grande, no final do mês que ia fazer o relatório estava dando mais de 50% de roubo das picanhas. Nós colocamos agora para a pessoa comprar, ele tem que pedir, o meu colaborador, para que ele entregue a picanha. Quem lida com isso diariamente reclama que muitas vezes, por se tratar de crimes sem uso de violência, o ladrão quase sempre é liberado em seguida. Ele só ficou preso porque ele já tinha outras passagens, ele tinha 12 passagens. Agora você veja bem, uma pessoa com 12 passagens na rua.